Calminha lá de folha, lá fora tem a flor que vai dar um modo de toxina morte que inspira a semente da inexistência e as doenças de existência da beleza fatal, deslumbrante, florinha que dá uma cheirada faz uma inexistência que se satisfaz, florinha pode guardar beleza e morte algeira nunca se sabe e amor beleza, morte, escoce e músico, corpo, anônio, necrotério, andromedotoxina mostra como se faz cadáveres que e cada que nas perde mais vida a burquim dourado como um arco-íris mortificado da paz silêncio, a bela afrute que acredita que a morte bela existe cada vez mais calminha lá de folha do carnaval sem mortos é legal ninguém se repulando e tal, paz legal, tristeza fatal, beleza, colorida morte de vestida olha como as mulheres acham linda vem também, toxina da paixão espirocada da morte a dar ou choque no caio que a aparência pode dar uma sofrida morte de existência e aí Tchau.